olá a pessoa sejam muito bem vindos bem vindos ao quadro aqui do canal deve soltinho deve só te responde olha só onde você participa do vídeo qual é a minha ideia para esse vídeo de hoje aqui eu abri uma thread aqui no twitter pedindo pra galera compartilhar dúvidas e coisas que o pessoal demorou pra aprender no mundo da programação e aí eu tenho aqui tweets muito bons por exemplo lucas d falando sobre rxjs que ele demorou pra aprender e aqui o google marques falando sobre algoritmos segurança redes linux enfim tem vários tópicos legais aqui pra gente conversar né eu acabei separando alguns aqui nessa lista então obrigado aqui ó pra nat pro maicon pro lia todo mundo que mandou essa trade aqui eu peguei alguns então peguei o tweet da jéssica e o da júlio gaioso que está aqui cristal intocado por capacidade intelectual o nome dela então não sei como pronunciar enfim no twitter esse é um problema aqui eu quero pedir pra você que está assistindo já mandar aqui no comentário dúvidas que você tem no mundo de programação e vou tentar responder de uma forma mais rápida mas que ao mesmo tempo te ajude dando um exemplo essa é a minha meta hoje aqui é isso que eu quero tentar fazer belezinha vamos pra prática aqui então eu quero fazer eu peguei esses dois porque os dois têm uma sinergia muito boa pra uma resposta então a jéssica tem dúvidas sobre promises é tinha no caso né e até hoje tem dúvidas com memóis memóization né e a júlio gaioso tem aqui é sete anos de experiência tem dúvida para entender a gestão de dependência então eu vou tentar concatenar esses dois aqui fazer sair um vídeo como que eu vou fazer isso aqui isso aí primeiramente a parte de promesses eu já posso cantar a bola tem vídeo no canal falando sobre promesses aqui então tem vídeo falando sobre assim que é o h tem vídeo falando sobre callback código síncrona síncrona tudo mais então aproveita e manda bala nisso aqui vai fundo tá lá é o material de promesses que eu indicaria pra parte de memóization vai ser o final do vídeo porque primeiro eu vou começar com o da júlio gaioso aqui ó pegando essa parte de injeção de dependência então o que eu vou fazer aqui eu vou deixar o copilot ligado que é pra me ajudar a ganhar tempo na hora de criar o exemplo aqui então essa é a minha ideia aqui então qual que é o ponto aqui ó vamos começar com uma function mostra hora tá basicamente ele já me deu um código aqui que mostra hora né então ele tem uma variável data que usa o date do javascript e que mostra o aqui embaixo quando eu chamar esse mostra hora aqui embaixo eu tô usando uma uma plugin no javascript que é o coca e o que é legal do coca ele me dá um playground que me dá os resultados das coisas que eu tô mexendo então automaticamente na hora que eu tô mexendo aqui você consegue ver e por também já automaticamente repara que toda vez que eu mexo alguma linha muda o valor desse mostra hora porque porque esse date é o date de verdade do javascript aqui é o construtor de data do javascript que sim vai pegar a data mais recente do meu sistema aqui qualquer problema disso quando você está trabalhando no mundo dos testes você quer que o seu teste tem um pouco mais de previsibilidade então você quer que o dado uma hora específica faça tal coisa só que como esse date vem da linguagem sempre que você rodar ele vai mudar do que a gente pode fazer esse é um caso bom de injeção de dependência só que voltado para testes como assim mario vamos lá repara que o date é algo que essa função pega do mundo externo tá não é algo que ela tem controle toda função tem o próprio escopo dela fechadinho ali bonitinho esse é o ideal do que a gente pode fazer a gente pode falar aqui ó que essa função ao invés de usar o date que vem global ela a gente vai dizer que ela vai receber um date ou seja você precisa passar um date para esse código para ele funcionar se eu ir aqui embaixo e passar date aqui embaixo a gente está passando o date global aqui em cima a gente está recebendo o date e aqui embaixo a gente está chamando o date recebido qual é o ponto maior aqui como a gente está recebendo esse date aqui agora a gente tem o poder de passar alguma coisa diferente para essa função aqui e conseguir manter o funcionamento igual que eu quero dizer com isso mesmo a gente tem nessa parte global aqui da coisa a gente consegue criar a nossa versão e parar de ter essa dependência com o sistema então a gente está injetando a dependência global na função e o que eu vou fazer agora é criar o nosso function date injetável para testes então vou criar um nosso aqui criando o nosso a gente só chama na função aqui embaixo só que ele vai quebrar porque ele fala aqui ó ele não tem é o date to locale time string e até outro ponto né que ele tenta dar um new isso aqui não é nenhuma classe então a gente pode mudar um pouco aqui ao invés do nosso date injetável que a gente dá para a função ser uma função eu posso dizer que ele é uma classe e ele não executa aqui em cima e aqui embaixo a gente pode dizer que ele vai ter o to locale time string que retorna o valor fixo previsível então pro nosso teste você consegue ter diferentes tipos de valor aqui você consegue mudar você consegue usar algum recurso do ambiente de teste para mudar valor ou você para cada vez que você chamar você passa algum valor diferente aqui né então no caso esse é o exemplo global que a gente tinha aqui em cima usando o date mesmo né já aqui embaixo a gente pode ter o com 12 por exemplo é para teste 1 e o para teste 2 aqui para teste 1 e para teste 2 então repara que esse aqui tá pegando a hora do meu sistema aqui embaixo tô injetando um valor específico que a gente quer trabalhar e no último eu tô pegando um outro valor específico que a gente quer trabalhar então aqui a gente tá trabalhando um sistema de gestão de dependência que a gente tá criando tá fazendo na hora aqui beleza para teste ajuda muito quando você tá trabalhando no dia a dia com uma ferramenta como angular por exemplo é muito comum baseado no tipo do typescript o próprio angular resolver o que ele tem que te dar né então se você disse que você tem um http client esse objeto aqui vai vir magicamente isso porque o angular tem uma outra parada chamada de DI ou dependency injection no caso né ele tem um sistema de gestão de dependência é o caso dependency injection system eu me perdi na escrita aqui mas o ponto mora aqui da coisa a ideia principal é isso aqui ele tem um sistema de gestão de dependência que faz essa parte da injeção e garante que de acordo com o framework vai funcionar o angular tem isso no mundo java o spring tem isso você pode criar com javascript eu não vou criar nesse vídeo aqui quem sabe num vídeo mais específico sobre injeção de dependência mas o angular 1 tinha um sistema feito em javascript puro sem typescript nem nada aqui você pode dar uma procurada lá como você pode fazer isso aqui e aprofundar um pouco mais essa parte então fica aqui a resposta para julio gaioso e pegando aqui a dúvida da jéssica com essa parte de memoize pensa que memoize vem de cache então basicamente a ideia de você cachear recursos de uma função é você evitar que uma função execute o processamento dela múltiplas vezes aí só mara como assim por exemplo eu vou criar aqui uma function de soma tá e aí nesse exemplo aqui a gente vai ter basicamente eu vou fazer o return de valor 1 e valor 2 né valor 1 e valor 2 se eu chamar essa função aqui embaixo com 1 e 1 vai dar se eu somar né vai dar 2 se eu passar com 1 e 3 vai dar 4 e repara que toda vez que a gente executa a função o coca adiciona mais uma chamadinha aqui em cima né então ele vai empilhando quantas vezes a gente chamou essa função o que eu quero fazer agora eu quero fazer um pouco diferente é eu quero que a gente consiga não ficar toda hora processando se a gente passar o mesmo valor aqui ó porque toda vez que eu passo 4 ele está executando essa operação soma é uma operação simples mas para um exemplo simples de um vídeo mais curto é o exemplo que eu consigo passar para vocês aqui então o que eu vou fazer ao invés de ter essa função soma solta aqui eu vou ter uma function calculadora onde dentro dela eu vou ter um cache tá e aí o que eu vou fazer a função soma agora ela vem daqui de dentro então eu faço aqui um return de uma function que ela recebe quaisquer dois valores aqui e a gente faz aqui o return de um objeto que vai ter a nossa soma aqui dentro agora agora a gente tem uma calculadora né então aqui vai ser const soma para ter a função soma a gente precisa chamar calculadora ponto ponto soma aqui eu vou ter que mudar só um pouquinho essa dinâmica aqui para fazer ficar isso aqui beleza então repara que aqui ó eu só queria uma calculadora mas agora a gente tem um cache aqui tá e eu estou chamando ó soma toda vez que eu chamo aqui embaixo ele está empilhando uma nova chamadinha ali para a gente então ele está aqui ó 244 você bota mais um 2444 beleza como que a gente faz para isso aqui ficar só 2,4 vamos lá a gente precisa de alguma forma entender o que a gente está recebendo então o que eu vou fazer precisa ter um valor único um id para a operação que a gente está fazendo então eu vou criar aqui ó const id vai ser igual aqui ó o comparat que está sugerindo o valor 1 e o valor 2 então repara que a chave é sempre 1 1 1 3 1 3 1 3 então a gente já fez o valor de 1 3 1 3 1 3 a gente já somou ele aqui embaixo o que a gente faz a gente vai dar o seguinte se o valor estiver no cache a gente mostra que a gente veio pelo cache e retorna o valor cacheado aqui ele retornou sempre undefined não estamos usando cache nenhuma vez aqui o novo que a gente está fazendo agora o que eu vou fazer eu vou salvar a operação aqui no cache id e eu vou retornar aqui embaixo o valor do cache id e olha que legal se eu tirar essas 3 linhas daqui repara que sempre ó todas as operações passam como valor novo a partir do momento que eu volto essa linha aqui a gente tem pré-cacheado esses valores aqui da função então nos dois primeiros isso aqui não retorna nada o né a gente não entra nesse if aqui só que a partir do momento que a gente tem essa chave aqui já pré-guardada no nosso cache o cache id tem um valor válido aqui ó ele vai sendo construído a cada execução nossa as últimas duas execuções aqui do cache elas passam a vir a gente pode até botar aqui ó opa já veio aqui quando bate no cache ele pega esses últimos 2,4 e se eu fizer mais uma chamada que vem pelo cache ele vai só adicionar no cache ali mesmo que seja pro 1 e 1 aqui belezinha? então eu vou simplificar de novo se eu chamar isso aqui várias vezes ele vai sempre chamar só no cache se eu mudar o valor ele vai como valor novo então a gente tem 3 chamadas que batem no cache e 2 chamadas que geram um valor novo isso aqui é um pouco da ideia de memoization basicamente a gente está criando o conceito de estado que em uma classe se a gente estivesse usando uma classe aqui a classe já teria essa estrutura de cache a diferença é que nas funções a gente não tem por padrão então você precisa do memoization para ter estado dentro de uma função belezinha? é mais ou menos esse resumo aqui o vídeo deu 12 minutos está dentro da média do canal então eu convido você que está aqui assistindo para mandar aqui na descrição o que você quer tirar de dúvida então quais são as suas dúvidas o que você quer aprender o que você quer tirar de dúvida manda aqui nos comentários para eu fazer um próximo vídeo mostrando a sua carinha aqui tal como eu mostrei da Jéssica e trouxe aqui a dúvida da Júlia Gaioso e muito obrigado também para todo mundo que comentou nessa thread aqui que eu puxei então o Lucas o Hugo o Zanotto o Davi o Caveira Dev a Dani Carlos obrigado Dani Carlos aqui ó o Amanhã o Pedro o Apenas Anderson eu adoro o nome de Twitter da galera né sempre os nomes incríveis aqui enfim manda aqui nos comentários quero muito que você interage a gente tem esse espaço aqui no live soltinho responde e até o próximo vídeo um grande abraço valeu e ó para tudo para tudo pausa esse vídeo tá pausa esse vídeo que eu preciso fazer um anúncio muito importante se você quer aprender Java melhor se você quer aprender outra linguagem de programação além do JavaScript eu recomendo fortemente que você vá para a imersão Java da Lura tá com a Jaqueline Oliveira o Alexandre Aquiles e o Paulo Silveira ensinando para você em 5 dias ali de graça várias paradinhas muito loucas do mundo Java para expandir os seus conhecimentos do mundo de programação então ó não perca essa oportunidade é gratuito clica aqui no meu link na descrição você não sabe o quanto que me ajuda a clicar nesse link aqui e eu vou deixar esse vídeo seguir ó confere lá lê as inscrições o projeto é massa se não me engano rola até deploy no final tá pô tem muita coisa bacana ó só confia e vai tamo junto eu vou devolver o vídeo pro Mario do passado porque eu sou do futuro enfim eu vou embora e volto eu realmente tô com expectativa alta desses vídeos aqui e tô feliz de ver você comentando aqui ah e clica nos links aqui na descrição você não sabe o quanto que você me ajuda se você clica nos links aqui na descrição do vídeo vamo lá tamo junto aí tchau